O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o Filho de seu Pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas Madres, caríssimos irmãos e priores, queridos irmãos e irmãs na fé. Nós estamos iniciando uma nova trajetória espiritual, a partir do livro do Êxodo. Encerramos o livro do Gênesis, dando uma deixa e uma abertura para aquilo que viria a ser contemplado por nós, no livro do Êxodo. Por isso que, no primeiro capítulo, antes destes versículos que lemos, nós vamos encontrar toda uma revisão daquilo que foi dito no Gênesis. O livro do Êxodo vai fazer uma memória daquilo que nós tínhamos visto. Os filhos de Jacó, entrando na terra do Egito, se multiplicando, e este povo se tornou uma grande multidão, um povo numeroso, segundo a promessa de Deus. Um povo tão grande, que o rei do Egito, o faraó, ficou com medo de que aquele povo dominasse toda a região mais do que já estava dominando. Então, nós vemos aqui, no livro do Êxodo, o início de uma trajetória não apenas histórica, rumo à terra prometida, mas também nós vemos a nossa história espiritual, rumo à terra prometida. Por isso que, ao longo desses dias, nós vamos contemplar a nossa história. Numa visão espiritual, nós vamos contemplar o nosso itinerário. Tudo aquilo que nós vamos viver e sofrer ao longo desta caminhada, até entrarmos definitivamente na visão de Deus na terra prometida. por isso é importante nós nos esforçarmos para compreender aquilo que nós vamos lendo para podermos conseguir enxergar a nossa vida neste mundo, a nossa situação e a presença de Deus, absolutamente a presença de Deus, que é o mais importante. Nenhum de nós está inserido neste mundo para ficar olhando para as nossas misérias, para os nossos pecados, ou dando a atenção para os nossos sofrimentos que serão muitos ou já são muitos. Mas, nós estamos inseridos aqui para contemplarmos unicamente a presença de Deus na história, como Deus se faz presente na história. E para isso é preciso ter um olhar contemplativo. É preciso conseguir olhar para o texto, para as Sagradas Escrituras, para o itinerário bíblico, e perceber que aqui também nós estamos inseridos na presença de Deus. E Deus, que não abandona o seu povo nem mesmo no sofrimento, consola, acalenta e encoraja o seu povo, dizendo-nos que tudo passa, inclusive José, que há 60 anos tinha morrido e o texto e o texto de hoje nos apresenta o faraó, um novo rei do Egito que nem sequer conheceu José, para nos mostrar exatamente isso, que todos os poderes da terra passam, todas as penúrias passam, todos os sofrimentos vão embora, inclusive aqueles que viveram na presença de Deus, mas o que fica o seu legado, as suas ações, a sua benfeitoria permanece no coração do povo. E aqui nós estamos situados mais ou menos 60 anos depois da partida de José, quando o faraó decide perseguir o povo, massacrar o povo, porque este povo já estava crescendo abundantemente de tal forma que eles poderiam até tomar o poder do faraó. E a primeira atitude do faraó é o que? Assassinar os meninos e deixar as meninas exatamente para que elas sejam uma mão de obra barata, trabalhem para o faraó, mas que não corra o risco de, numa guerra, os homens hebreus serem uma força maior do que o exército do faraó. Então, para enfraquecer os hebreus, aniquila-se os homens para poder não combater e não tomar o poder do faraó. Mas aqui nós podemos estar atentos também à nossa realidade. Todos aqueles que começam a nascer na fé, todos aqueles que começam a ser germinados em Deus, também padecerão inúmeras perseguições. Por isso que o texto é muito claro em nos dizer que o faraó que é a imagem deste mundo, eu havia falado, o Egito que é a imagem deste mundo, vai com todas as suas forças e potências combater contra o reino do bem, contra o reino de Deus, contra o povo de Deus, que é um povo numeroso, um povo que está nascendo, um povo que está vivendo na presença de Deus, mas muitos deste povo estão ainda nascendo na fé, estão começando a beber da fé, a entender a fé. Estes também não são dispensados das perseguições, por isso que é importante a dimensão comunitária, porque todos nós vamos nos animando dia a dia, uns aos outros para continuar caminhando, e vejam que o destino disto aqui é exatamente a terra prometida, nós estamos deserto adentro caminhando, não podemos perder essa imagem, porque se nós perdermos essa imagem, nós perdemos o prêmio, a visão do prêmio que nos espera, e era isso que animava Paulo nas suas cartas, eu caminhando em meio às lambúrias e às tristezas desta vida, tenho o meu olhar unicamente para o prêmio, para o prêmio que não passa, para o prêmio que não se corrói, não se corrompe, para Cristo Jesus, ter a visão, ter o olhar na bem-aventurança eterna, é ter motivações diárias, para fazer o bem e para germinar o bem na vida dos outros, porque até pelos nossos, nós seremos rejeitados e incompreendidos, quando por exemplo, assumimos uma vocação religiosa, Jesus no evangelho, ele vai nos dizer que não veio trazer a paz, é estranho para aquele que outrora tinha dito que bem-aventurados são os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, São Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2 vai dizer que Cristo é a nossa paz, e aqui no evangelho de hoje, Jesus parece nos escandalizar, dizendo que não veio trazer a paz, mas a guerra, obviamente, todo aquele que opta por Cristo e segue o Senhor será motivo de escândalo para o mundo, quando nós fazemos a nossa opção pelo céu e pelo Senhor, muitos se revoltarão contra nós, se apartarão de nós, e por causa do Senhor, muitos se tornarão os nossos inimigos, inclusive muitos dos nossos familiares que não compreendem este caminho e este itinerário de fé. Jesus nos chama a atenção aqui e em seguida explica, não penseis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada, de fato vim separar o pai do filho, o filho do pai, a filha da mãe, a mãe da filha, porque todo aquele que faz uma opção, faz um caminho comigo, este será rejeitado, este será aniquilado, este será pisoteado. Esta palavra nos faz lembrar o livro do Eclesiástico, no capítulo 2, se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para aprovação. Não são pela prata e pelo, assim como o Oribes experimenta no fogo a prata e o ouro, os que são agradáveis a Deus serão experimentados no fogo da aprovação. É interessante perceber que a prata e o ouro estão bons, segundo o Oribes, quando ele consegue se ver nelas, nas barras da prata e do ouro, aí elas estão bons, estão boas para o mercado. Quando é que nós estaremos bons, prontos e acabados? Quando Deus olhar para nós e se ver em nós. Quando ele conseguir vislumbrar sua face em nós. E esta realidade somente no céu, purificados. Significando dizer que ao longo de toda a nossa vida nós viveremos uma aprovação. Nós seremos tentados. Enquanto nós vivermos neste mundo, o Senhor vem nos consolar dizendo seremos perseguidos. Por isso que é importante nós termos em vista aquilo que nos espera para não nos desanimarmos ao longo da caminhada. E todos os dias a liturgia vai nos animando com uma palavra, com a celebração, com o gesto, com o sinal, o Senhor vai nos animando porque cada dia basta o seu cuidado. e tudo aquilo que nós fazemos por menor que seja será recompensado pelo Senhor. Todos os nossos esforços diários, todos os nossos esforços cotidianos não serão esquecidos pelo Senhor. Até mesmo se nós dermos em seu nome um copo d'água. Todo bem que nós fazemos diariamente serão acumulados como tesouros no céu e o Senhor não se esquece de nenhuma das nossas obras por menor que seja nem mesmo das nossas lágrimas o Senhor se esquece. Diz o Salmo 55, 9 Deus guarda todas as nossas lágrimas todos os nossos sofrimentos todos os nossos desgastes todas as nossas decepções num potinho. Ele guarda com muito carinho esse potinho tudo está guardado dentro dele todas as nossas lágrimas e cada uma delas está guardada bem guardada dentro de um potinho que Deus guarda consigo e eu dizia que este pote Deus guarda na penteadeira de Nossa Senhora que muito bem cuidado muito bem zelado não é esquecido de forma alguma por Deus para também nos consolar dizendo que quando nós optamos pelo Senhor nós vamos causar revolta nós vamos causar cisânia nós vamos causar inimizade nós vamos ter inimigos e o Senhor não nos enganou já no início do seu ministério vocês querem me seguir mas ao me seguir ao caminhar comigo vocês não poderão dividir o amor de vocês porque o Senhor tem primazia e deve ter primazia no coração de vocês quem ama o pai a mãe os irmãos ou qualquer outra coisa mais do que a mim não é digno de mim porque isto seria idolatria o meu pai não é minha vida a minha mãe não é minha vida o meu irmão não é minha vida o meu esposo a minha esposa os meus bens não são a minha vida a minha vida está escondida em Cristo todas essas coisas ou pessoas devem ter um amor claro nos nossos corações mas a partir de Deus a partir de Deus quantas pessoas querem morrer depois que o cônjuge morre que o filho morre ah Senhor leva a minha vida porque a minha vida foi embora com o meu filho a minha vida foi embora com o meu esposo com a minha esposa isso é idolatria porque a nossa vida é um dom de Deus que pertence exclusivamente a ele e que nós devemos devolver a ele com o serviço com a caridade devolvendo com um copo d'água quando fazemos ao outro assim nós devolvemos a Deus aquilo que é de Deus a minha vida que não é minha mas é dele a minha vida que não pertence aos meus pais os meus pais são instrumentos de Deus que me colocaram no mundo para servir amar unicamente a Deus e a partir do amor e da experiência de Deus eu amo os meus pais os meus irmãos e o meu cônjuge é um amor em segundo lugar e não deve tomar jamais o lugar e a primazia de Deus na nossa vida por isso que Jesus no início desta caminhada deste itinerário espiritual a semelhança do êxodo que nós estamos também iniciando fazendo um caminho rumo à terra prometida está nos dizendo nós seremos abatidos perseguidos humilhados ridicularizados mas o Senhor está presente e deve estar na nossa lembrança todas as vezes que nós nos encontrarmos abatidos e deprimidos porque o Senhor que nos garante a vida eterna não nos abandona pelo caminho a mercê dos lobos que tentam e querem nos devorar que o Senhor nos ajude a perseverarmos até o fim é isso que a liturgia diariamente nos anima é assim que o Evangelho diariamente nos chama a caminhar com o Senhor e a não desistirmos desta caminhada porque para nós seria uma grande tragédia que Deus nos ajude a termos consciência de que a nossa primeira grande vocação é a santidade e esta santidade só pode ser vivida na presença de Deus diariamente quando nos ofertamos uns aos outros em nome de Deus até mesmo oferecendo um copo d'água louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo sempre seja louvado em sua mãe Maria Santíssima Deus te abençoe Obrigado.